Música Arrascaeta, tocando a bola para o Trauco na área, fez o levantamento, Henrique Dourado! Gol! Laço! De bicicleta espetacular, Henrique Dourado, camisa 19! Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! Gol! Gol! Receba os aplausos do torcedor rival! Está de pé o torcedor em Turim para aplaudir! Para reverenciar essa máquina! Esse monstro! Esse jogador inexplicável chamado Cristiano... Dourado! Música 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 Música